A CIDADE NO BRASIL 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 O grafite é bom também, né? O grafite é bom também, né? O grafite é bom também, né? Acho que é um papel, né? Acho que é um papel. É. É. Esse aqui. Não tem uma mulher, entendeu? É. Não, não. Não tem uma zoa. Isso. E tem uma das outras aí, né? O chora? O que é o que tá? Ah, né? É. 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 Parabéns, né? Vai sair lá. O azul é tudo. É. É. Não. gastam bem devagar. Não. No próximo lado da cor. Tem um problema. Não tem problema, hein? Sra. Não sei. Nãoоны são mal. Não não. A minha vez tá aí no companheiro. Obrigado.